Posso falar agora ao presidente da Associação de Membros do Ministério Público, o CONAMP, o Dr. José Vladimir Scioli, do Pantelano, Fernando Campos. Eu venho aqui representando, na verdade, o presidente licenciado da CONAMP e preside a Associação do Ministério Público do meu Estado. E quero, neste momento inicial, me associar de forma integral à fala do companheiro que preside a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. A síntese de sua fala é o que nós discutimos no nosso âmbito associativo. Porque, como ele, parece que ao se falar do Ministério Público, está se falando em magistratura, está se falando dos príncipes da nação. O que está muito longe da realidade. E quando se fala de carreira típica de Estado, penso eu, que há necessidade de contextualizar a carreira típica de Estado dentro do modelo de gestão que foi a opção do poder público e da administração pública brasileira. Ora, sabemos nós que a década de 80, tida como a década perdida, ela aprofundou os efeitos da crise do Estado, a crise fiscal do Estado, demandando a formulação de um novo modelo de gestão, não mais burocrático, mas uma gestão, um modelo de gestão gerencial, que tinha como dois pressupostos básicos, dois objetivos principais, o ajuste fiscal do Estado e a exigência de performance na prestação do serviço público. E todas as reformas que surgiram desde então, elas não tiveram sucesso almejado, exatamente porque em um determinado momento da execução dessas reformas, se deu a colisão dos dois objetivos. Se nós tivemos, de 95 para cá, a otimização do ajuste fiscal, inclusive com a criação de órgãos de controles efetivos no poder público, a IACGU, o incremento do próprio Ministério Público, das suas atribuições, que tem feito o trabalho salutar na busca, no resgate de dinheiro, de recursos sonegados do poder público, pelos marcos regulatórios importantes que foram criados neste país, como, por exemplo, a Lei de Responsabilidade Fiscal, o fato é que, no governo atual, principalmente, a colisão desses dois objetivos me parece bastante clara. Não se pode exigir performance na prestação do serviço público quando os servidores, em especial, as carreiras típicas do Estado não estão sendo devidamente valorizadas. E não se pode falar em valorização sem ultrapassar o primeiro degrau dessa discussão, que é, exatamente, a inexistência de uma política salarial efetiva. Nós, que estamos, já há algum tempo, recebendo uma remuneração sobre o padrão remuneratório de subsídio, estamos nos assustando. Porque o pacto que levou à modificação do padrão remuneratório anterior não está sendo cumprido. Porque nós fomos obrigados ali a abdicar das indenizações pessoais e dos adensos. Mas havia ali, e está escrito na Constituição Federal, o compromisso do poder público de, pelo menos, atualizar anualmente a inflação do período. passamos nós cinco anos sem qualquer reajuste, ou melhor, sem qualquer reposição do índice inflacionário. Que, ano passado, estava em 36,76%. E fomos obrigados, como disse o companheiro Pedro, a aceitar 5% de aumento. E a defasagem continuou. 15%, mas efetivamente, neste exercício, apenas 5%. Daí, por quê? Caminhamos, companheiros, para vivenciar a realidade que o serviço público vivenciou na década de 80. O sucateamento, a retirada de quadros importantes para o setor privado, porque há essas distorções que não estão sendo observadas, que não estão sendo enfrentadas. no âmbito do Judiciário e do Ministério Público, o que temos hoje é o seguinte, em quadro. As carreiras de apoio já começam em razão, principalmente, falo aqui do exercício de chequia, a ultrapassar o subsídio percebido pelas carreiras iniciais promotor de justiça e de magistrados. não que não haja o merecimento, mas, se nós somos uma carreira típica de Estado, nós temos como essência do nosso reconhecimento a necessidade de ter uma capacitação maior e ter uma responsabilidade maior, de modo que me parece uma distorção inconcebível que a carreira de apoio comece a ultrapassar a remuneração de quem está entrando na carreira. Verifica-se também, em razão de gratificações indenizatórias que são pagas e pelo fim da retirada, pela retirada dos APS, que uma outra distorção se cristaliza. A entrada dos colegas que estão passando em concursos públicos e que vão atuar no interior do Estado por conta da defasagem de quadros que nós temos hoje no Ministério Público brasileiro, que ultrapasse sem muita casa do milhar. Esses colegas são submetidos a regimes de acumulação, alguns, acumulando cerca de cinco promotorias, é o caso do Estado de Pernambuco, distantes uma da outra mais de 100 quilômetros, em regiões de alto índice de criminalidade, como é o sertão do Estado do Pernambuco. E são demandados até uma produtividade, uma eficiência, cuja estrutura e a realidade local o comporto não permite. e essas pessoas, por conta da demanda que se tem hoje, porque nós temos um Conselho Nacional do Ministério Público que impõe metas, pessoas que estão trabalhando, se dedicando e ainda respondem a procedimentos disciplinares, porque a realidade não permite com que ele satisfaça a contente a demanda por produtividade que lhe é imposta. Há uma dificuldade clara de gestão que bem representa e eu trago aqui a realidade do meu Estado, que é a realidade que eu conheço de perto. No último diagnóstico que nós fizemos, junto com o Ministério de Planejamento, em 2003, a cidade de Natal tinha basicamente a mesma população da cidade de Jaboatão dos Doararapes, na região metropolitana do Rio. Natal contava com 80 promotores atuando, enquanto o Jaboatão possuía apenas 13. E aí, isso permite nos trazer uma discussão que nós já levamos para o Supremo há vários anos e o Supremo não enfrenta, que é a inconstitucionalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal no que diz respeito à fixação dos limites de participação do Ministério Público na Receita. A realidade dos Ministérios Públicos estaduais é terrível. E não falo apenas dos Estados menores, Hoje, em São Paulo, se debate com a realidade em que o Poder Judiciário desalojou 1.400 promotores dos fóruns do Estado através de uma resolução. Em Pernambuco, os promotores criminais da capital não possuem uma mesa para sentar e fazer um atendimento ao público. Não existe assessores nas promotorias e os promotores como o Benício Colerio. E muitas comacas carimbam, colam em velório, distribuem, vão aos correios. Então, a realidade é muito diversa daquela que se propaga. Trabalhamos hoje, até recentemente, uma defasagem só no Estado de Pernambuco de 180 cargos. Levamos isso aqui para trazer a discussão deste fórum, a inexistência, especialmente, para a polícia e para o Ministério Público de uma discussão profunda sobre uma política de segurança pessoal para os internantes da carreira de Estado. Temos, por exemplo, uma realidade no Norte e no Nordeste do assassinato de cerca de seis colegas em razão do serviço. Em Pernambuco, até fevereiro, 19 promotores sob escota policial por conta de ameaças de morto. são situações que merecem o enfrentamento por parte desse fórum e a busca de soluções que tragam efetivamente a valorização das carregas de Estado. nós estamos aqui e eu reafirmo a disposição da CONAMP em aprofundar sua contribuição para esse fórum de discussão e dizer que nós estaremos sempre disponíveis para atuar nas reuniões e na comissão sempre que for e nos vamos lá. Obrigado, cobradamia. Nos vamos lá. Aplausos. Obrigada.